Música Agora a vida é uma dose Eu disse que você foi Te chamei da outra Quero te mostrar eu Música Papalitada Eu te proviso E você me casou Naquela noite Eu te tocava O luz é lindo O céu Te chamei da outra Quero te mostrar eu Música 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 Música